Recado do telespectador 99111443, tá aqui no telão, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Ana do Santa Helena. Oi, Ana do Santa Helena, tudo bem? Eu tenho uma prima que chama Ana, também do Santa Helena, Ana Augusta. Adoro o seu programa, vocês são mil próxima. Oi, Nico, manda um abraço pro meu filho, Rael Abner, e minha esposa, Rosilda. Sou Cícero de Capelinha, estamos ligados no Balanço Geral. Cícero de Capelinha e a família prestigiando o nosso Balanço Geral. Tamo junto, balança, Capelinha. Próxima. Boa tarde, Nico. Gostaria de parabenizar meu pai pelo seu aniversário e dizer que tenho orgulho de ser filha dele. Ela disse, o senhor é um pai, é um exemplo de pai. Te amo. Débora. Eu tenho uma professora que chama Débora escrito desse jeito aí, ó. Débora. Parabéns pra ela. Tá na formatura ali, Jairão? Na formatura, né? Tá aqui os dias, nossa, de jornalismo, hein? Você vai lá, Lamonier? Mas eu não te chamei. Olha lá, Gabigolta, hein? Espera. Olha, Lamonier, eu vou perguntar diferente. Lamonier, eu vou te chamar pra filmar tudo. Você vai? Ah, o tubarãozinho falou que vai. Boa tarde, Nico. Hoje é meu aniversário. Manda um abraço pra mim. Você é nota mil. Alô, Alexandre. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Encheu de emojila, ó. Me chama o Thaís. Oi, Thaís. Tudo bem? Manda um parabéns pro meu marido, Gabriel, que está fazendo 27 anos hoje. Só isso, novinho. Tem uma vida toda. Tem um tempão que eu fiz 27, viu, Gabriel? Nem te conto. Ah lá, ela diz. Te amo. E pra mim, que faço 27 amanhã. Ué! Ué, Jairão, pode ser assim o marido faz o aniversário num dia 27? Ah lá, tá fazendo 27 hoje, ó. E a esposa faz 27 amanhã. Ué, como é que faz pra fazer isso, hein? E aí é uma festa. Só Jairão tem que ser duas. Duas, é o Jairão, né? O outro. O outro é... Duas. Pai, isso é isso mesmo. Tá chovendo. Aham. Tá sol. Aham. É, tudo dele é... É, 5 quilos de arroz. O negócio dele tem no arroz pra fazer qualquer coisa. Um beijo pro seu marido aí, Thaís. Boa tarde, Nico. Só pra registrar que estamos ligados no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Nico, você é mil. Mandou a mãozinha. Mil. Iraildo Alves Souza, tamo junto, garoto. Boa tarde, Balan Geral. Boa tarde. É, me chamo de Balan Geral também. Sou o Juliano, aqui de Governo da Valadares. Nico, manda um abraço pra mim e pro meu parceiro do trabalho, Célio Júnior. Alô, Juliano. Alô, Célio Júnior. Nós tamo junto. Não me abandona não, hein? Onde é que cês tão, hein? Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um abraço pros meus filhos. Alex Alexandre. Opa. Alex Alexandre. Meu pai ia colocar o nome Nicomedes Nico. Só que não deu tempo. Alex Alexandre, que mora nos Estados Unidos. E Padre Ana e Andresa, que moram no Rio de Janeiro. Amo vocês, Nico. Eu e meu esposo estamos ligados no IBG. Olha, como é que é o nome do seu esposo? O nome do esposo você não falou. Você é seu nota mil. Amo suas dancinhas. Amanhã tem dancinha de véspera de feriado. É, que é feriado de segunda-feira, dia do trabalhador. Nosso dia. Dia do trabalhador. Meu dia. Um beijo, viu, Maria de Fátima. Lá do Mãe de Deus. Mãe de Deus, lá está meu amigo Lei. Alô, Lei. Lei do Mãe de Deus. Esse é o cara. Anota o nome do Lei. Esse é fera. Meu amigo, está pagando maçã de peito para nós lá no Galego, no Santo Antônio, tem anos. É, até hoje não deu certo não, mas vai dar certo. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Josiane do bairro Santa Figena. Josiane, tudo bem com você, Josiane? Aqui em casa, estamos sempre ligadinhos no IBG. Continue sendo esse apresentador nota mil. Viu aí? Esse. O Gabigol não colocou esse? É Nicometes Felício? Põe, Gabigol. Ela falou, olha lá. Continue sendo esse apresentador nota mil. Qual? Esse é Nicometes Felício. Muito obrigado, Gabigol. Manda os parabéns para minha amiga Graziele. Hoje ela está completando mais um ano de vida. Aniversariante do dia. Está de blusa verde. Aí, identificou. A Graziele aqui, ó. Aniversariante do dia. Parabéns, Graziele. E essa aqui é a Letícia. Viu? E a Josiane é quem? Deve ser ela, né? É. Aniversário. Parabéns para todos vocês aí. Daqui a pouco eu tenho mais mensagem do Telespectador.